Eita, Armando e Sobral, bora Mercadoria! Puxa o Pazini e o Cimenta Nassau! Eita, Luiz Tibor! Acosta o Paredão para o Rogério Pires! Bora aliado Mercadoria da Escola Caçul! Aqui sabe o que deve, hein? O Bolsa! Eita! Por que me vejo chorando por você? Eita! Se o Paredão não quer me ver Não sei por que eu cuide dar o meu amor Se você não, não, não dá dor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofre por você também? Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão? Será que... Alô, pastor, abasta o Amor e Sobral, quittera! Vamos não! Cuidado, que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem saiba assim vai dar valor Por que me deixarão por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém E quando eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Que o mundo dá muita volta E que salve você E vai pagar o que você fez pra mim Quem saiba assim vai dar valor E vai pagar o que você fez pra mim Quem saiba assim vai dar valor a quem te quer Onde está em sabrão Veio com o Armando e sabrão Pra de troca do rato Alô Armando Alô Armando Alô caixão dó Vai Jaro Milton de Alô Bras Onde de maravilha, Mercadinho? Maravilhas! Puxa o pai de mim!